Já parti para o outro e nem queria Não divido culpa, temos pena Nem vou por conversas em dia Tu bem querias, tempo de antena Já parti para o outro e nem queria Lutras antigas, de um passar ao dar Não te esqueças do que o povo é capaz Se eu olho, eu tenho um coração no vinho Em folha, não posso guardar Que te vala a minha espécie Nasce Maria, nasce Maria, nasce mulher Nasce Maria, nasce Maria, nasce mulher Oh mãe, o que posso eu ser? Se o meu... Nada, eu não devo nada Nada, nada, ninguém Se me dou, então não devo nada Nada, nada, nada Para quem já não está Agora vou confundar Diz que não há nada a fazer Caso o partido viu eu a escrever Ando perdida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande confusão O pai, o pai, o parte Too much sauce, too much sauce Too much sauce, too much sauce Just a sad spot E eu quero viver No fim, deixa pra mim Fazer contas com o passado Deixa o fim Oh yeah O mundo Fora Então o que andamos a levantar Tantas bandeiras Toda a gente tem diretas suas ideias Eu também como te sei a versão verdadeira I learned that word Oh, right from your lips, babe I've learned to touch you with that word On repeat Our first goodbye And then the years went by Now I wish you goodnight Over a song I don't wanna live in a world full of hate I think I'm not the only one Who thinks the same I'm sick and tired Mas foi em vão Tentei ignorar Mas não vou ceder Não vou mais ficar Fica-te, capitã Então diz se me queres levar tão bem Quero voar pra longe Combrar uma casa e construir um mar De onde vem o povo e nação Quero andar sobre a vida Quero andar Renta ao chão Quero andar sobre a vida Quero andar Salve o amor Cantem a esperança O mundo é mais que a semelhança Juntem as vozes que teimam separar Salve o amor Enquanto é se juntar as pontas Pagar as contas E tentar o impossível Vem Vem Juntar as pontas Fica esperança E consolação Refugiar-me em ti Em toda a tribulação E buscar-te do fundo Da minha alma Esperar E pedir a paciência Para me acompanhar Que eu já deixei Já deixei Já deixei Já deixei Já deixei E o meu tormento Para trás Já deixei Já deixei Ficou para trás Já deixei O satanás Já deixei E o meu tormento Para trás Tchau, tchau